Se eu tô com pena de tentar na MG3, ó cara, cê tá com 10 milhões agora. Menino, não aparecem as propagandas no vídeo? Qualquer vídeo que tu poste, tá aparecendo propaganda de crossfire no teu vídeo. 54. Ah é? Uhum. Que bom. Dicas de snipe lá, apareceu propaganda de crossfire. É porque é aleatório. E aí, Leandro, tu manja? Paul ele manja, Paul ele manja. Ganhou, ganhou. Ganhei! Caralho! Quatro caixas. Mais vídeo pro canal. Mais vídeo pro canal. Eu sei que ele tá gravando. Tô mesmo. O cara saiu e ganhou. O Adriel saiu do Beto e ganhou. Já tô apelando. Tô apelando. Tô apelando. E eu nem tinha visto, mas ganhou. Eu pensei que vocês estavam falando era aí do jogo. Tô apelando. Tô apelando. Tô apelando. Tô apelando. Falta nada agora. Só o Adadance Ferruzi, né? Já peguei a Adadance Ferruzi. Foi retento. Peguei no primeiro dia. Quatro. Três caixas. Da apelando. Comprei 10 e ganhei na terceira. Ganha o nano G3. Ganhei agora no G3. Ganhar agora no G3. Ivan, quantas caixas mudaram? confiável e fez a comprei todos todo beta quando eu ficava esperando a comprava daí deve ter comprado mais sem